Olá meus amores, bom dia minha gente, estou iniciando aqui mais um vídeo para o nosso cantinho e vai ser um vídeo de rotina como sempre, rotina diária, eu não saio para cantinho né minha gente minha vida é só em casa, então vou mostrar minha rotina diária aqui dentro de casa que eu estou fazendo tá bom? E hoje eu vou fazer um almoço, almoço simples né gente, eu tenho feijão cozinhado, vou fazer aqui uma carninha que já está aqui ó descongelada que eu tirei para descongelar, vou fazer um arrozinho e vamos lá correr contra o tempo né minha gente, vou amarrar esse cabelo logo, vou começar assim amarrando o cabelo, tem um monte de coisa para fazer e eu hoje acordei mais tarde tá meus amores me deu o luxo de acordar mais tarde, agora eu vou amarrar o cabelo e bora cuidar, ainda nem arrumei a cama aqui ninho, tá vendo minha gente, tá um ninho, verdadeiro ninho eita, e minha gente eu quero agradecer muito a vocês né, pelo último vídeo né, vocês foram lá, comentaram muito obrigada a todos tá bom? Muito obrigada mesmo tá? E é isso, comentem aí o que você está achando dos vídeos é, comenta aí minha gente, o que vocês quiserem comentar tá bom? Que eu vou amar responder a todos então minha gente ó, já cortei aqui a nossa carne, aí eu vou cozinhar ela na pressão aqui é, ó, tem gente que não lava nem a carne, mas ó minha gente, eu já lavei e coloquei aqui no vinagre né ó, tá vendo minha gente, eu lavo sempre porque eu só não escaldo, já tem pessoas também que escalda, eu não escaldo não mas lavar, eu lavo porque, é, fica sangue né minha gente, fica aquele sangue velho lá no, na carne então é bom lavar né, eu lavo minha gente Aí agora eu vou temperar né, com meus temperinhos aí agora eu vou temperar né, com meus temperinhos aqui ó, minha gente, não tem alho, desde domingo, é, vocês viram que eu falei que não tinha alho né, e eu mandei só encontrar ele, não trouxe, aí eu só lembro quando eu vou fazer a comida que não tem né, aí aqui ó, vou colocar um pouquinho de tempero Ana Maria só temperinho natural, fica muito bom gente, esse aqui é o Edu Guedes, colocar um pouquinho também aqui é, aqui é, pimenta do reino e cominho, misturado, famoso tempero, aqui na minha cidade né, e aqui é pimenta calabresa minha gente ó colocar também um pouquinho, porque isso arde, só para dar um gostinho bom né aí aqui eu vou colocar um pouco de colorau tá minha gente ó, para dar uma corzinha né, um pouquinho de colorau, sal, ia ser muito bom se tivesse alho, mas não tem né, infelizmente ó, um pouquinho de sal colocar vinagre, vou colocar vinagre, vou colocar mais um pouquinho, porque esse foi pouco ó, e agora vamos misturar né daí eu vou colocar mais um pouquinho de colorau, que eu tô vendo que ela tá um pouquinho branca né vou colocar mais um pouquinho e minha gente, vou levar no fogo né, para ir refogando, enquanto isso eu vou cortando as verdurinhas deixa eu tirar aqui deixa ela aí, refogando de verdura eu vou usar só isso daqui ó, também não tem coentro eu pedi para ele comprar o coentro e ele também não comprou ai então eu não sei não minha gente aí ele vai comprar agora quando for comprar verdura eu acho que amanhã é quarta né, hoje é terça, amanhã ele compra a verdura aí é que ele vai e compra as coisas que tá faltando porque ele esquece o arroz, eu vou fazer um arroz o arroz, eu vou fazer um arroz é escorrido mesmo porque é deixa eu colocar aqui sal fazer arroz escorrido porque não tem alho e não fazer refogado não, fazer escorrido ó, agora eu vou tampar nossa minha gente, eu morro de medo dessa panela ó você tava querendo chiar né, ela tava fervendo aí eu vou deixar ela aqui eu coloquei água né os temperinhos, coloquei as verduras ó tá vendo, eu coloquei as verdurinhas e água né, um pouquinho de água e agora vamos deixar ela pegar pressão que ela ainda não tinha pego pronto deixa ela aí agora água do arroz ó, tá quase fervendo então minha gente, na hora do aperreio aqui né muitas coisas pra fazer aí a cliente liga e pede lanche que é que a gente faz a gente vende né minha gente porque não pode dispensar as oportunidades não porque tá difícil as coisas né então se o cliente quer lanche então vamos fritar lanche pro cliente né aí eu tô ali fritando quando terminou então minha gente ó já tá fritinho, tá vendo que tá bem bonito ó risole de charque coxinha enroladinho a cliente pediu aí ó, já tá tudo bem fritinho bem sequinho né agora eu vou embalar que ela vem já buscar você já viu, já levou o lanche tá e o Tonho, depois que a pessoa bota a carne no fogo né aí ele traz né, o coentro ó trouxe aqui o coentro ele comprou, vou limpar tudo e guardar tudinho né cebola tá vendo tem mais cebola na geladeira ele trouxe essa comprou aqui também ó alho minha gente ó tá aí como é bonito esse alho só que ele não olha assim minha gente tá bem grande né essa cabeça de alho só que aqui ó o alho tá todo murcho ele não olha ele pega assim porque ele vê grande bonito né e não olha aí aqui ó comprou pimentão também 3 e tomate verde né minha gente não sei pra que ele comprou tomate verde mas comprou e cada um ó pra isso minha gente o tamanho da minha mão o tomate ó enorme de grande ó né ó pra olha esse daqui minha gente como é grande meu Deus o tomate ó o tamanho da minha mão e aqui ó é o frango do meu salgado minha gente o frango tá 18 reais esse daqui ele comprou 18 reais porque ele comprou lá em outro lugar aonde a gente compra já é 20 reais né mas o moço lá desse onde ele comprou disse que vai aumentar também pense minha gente e em outro lugar aqui um desse aqui né que é esse aqui é da sadia ó é 25 reais o que é 20 reais é o que vem no saquinho esse assim que vem na bandejinha é 25 pense minha gente aí eu aumentei o salgado e teve muita gente que não não achou ruim não mas teve outras pessoas que achou ruim movimento até caiu bastante depois que eu aumentei mas não tem nada barato mas não tudo é caro ou eu aumento ou eu paro das duas uma né meus amores mas é isso aí agora eu vou cuidar ali e aí o aumentei o aumentei o Então, ó, do nada Apareci aqui com o meu almoço Eu coloquei aqui um pouquinho de arroz Carne E uma batata aqui, um pedaço de batata Aí tá ali o prato de salada Bem grande, né, Tânio? Tânio já tá dentro da salada que ele gosta Né? Vai ficar fit aí, né? O prato, né, Tânio? Aí vai botar uma saladinha, né? Tudo bom Vamos almoçar? Ó, minha gente Menifastioso A Kétri também tá aqui almoçando, né? Tá catando as verduras ali, minha gente Porque ela não gosta de verdura, não Aí agora, vai botar a salada, quer não? Vou botar a salada pra mim e vou comer Meu almoço vai ser esse A carne tá cozinhou Depois que ela cozinhou, aí eu coloquei a batata A batata tá bem molinha, ó Tá vendo? Aí eu vou comer isso Agora eu vou botar a metade do prato de salada, né? As verduras que tá pequenas não querem Oi, minha gente Apareci aqui pra vocês Hoje é outro dia, tá? E, minha gente, eu tava ali fazendo salgado, né? E quando o carro parou aí na porta Aí eu pensei que era coisa de mudança Só que Não era Eu perguntei o Tânio entrou Diz que que era aquele Tânio tá ali Ele falou, eu não sei não Aí depois a moça chamou Vai lá e disse pra ela Se for lanche, se for salgado Eu tô fazendo ainda Aí ela disse Não, é do Mercado Livre Aí, gente, eu sabia que tinha uma encomenda pra chegar pra mim Tinha uma inscrita aqui do canal Já agradeci muito a ela A Dona Maria Luísa, minha gente Muito obrigada mesmo, Dona Maria Luísa Já agradeci muito a ela Já liguei pra ela também Nem abri ainda Tá aqui, minha gente Nem abri ainda Mas já liguei pra ela Já agradeci bastante, né? Eu não sei o que é que ela não falou, né? Eu nem olhei aqui A gente parece que não tem dizendo o que é, não Mas, e também A letra é muito pequena Eu tô sem óculos Não enxergo, não Direito Aí, o que é que acontece, minha gente? Eu vou abrir Junto com vocês, né? Tô muito feliz É um presente de aniversário Que ela me deu, né? Ela comprou Pelo Mercado Livre Pra chegar aqui em casa Ela pediu meu endereço Ela perguntou se eu tinha caixa postal Mas eu não tenho caixa postal Inclusive, tem muita gente Pedindo pra mim fazer caixa postal E eu não fiz Porque aqui na minha cidade não faz Só faz em Maceió Tá entendendo? Aí fica complicado Porque em Maceió Eu tenho que ir toda semana Pra... Tá olhando se chegou alguma coisa Porque se não chegar Aí volta Aí eu dei o endereço, né? Dona Maria Luísa Muito obrigada mesmo Que Deus abençoe E multiplique cada vez mais o seu, né? E eu tô muito feliz Eu não sei nem o que é Mas eu já tô feliz, né? Só de saber que eu ganhei Se fosse uma cartinha Eu já tava feliz Quanto mais lá Eu tenho uma caixa aqui, gente Enorme Eu vou abrir aqui com vocês agora Tá bom, minha gente? Vamos abrir Que eu tô ansiosa também Assim como vocês Embaixo, minha gente Tem o endereço, né? Eu não vou mostrar, né? O endereço Eu vou tirar aqui esse papel, tá? Aí agora, minha gente Vamos abrir, né? Bem embaladinho, tá, minha gente? Bem embaladinho mesmo Deixa eu ver aqui Ai, meu Deus Ó, eu tô muito surpreso, tá, gente? Eu vou abrir assim Pra não desmantelar Se for alguma coisa, eu não sei De quebrar Talvez, ó Agora vamos pro outro lado, né, minha gente? Ai Chega, minha gente E aí Vocês querem ver ou não? Eu devia deixar pra mostrar Pra vocês em outro vídeo, né, minha gente? Mas vamos fazer isso não Que eu sei que vocês estão ansiosas Assim como eu Eu vou mostrar nesse vídeo, tá bom? Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Ó, minha gente Tô vendo ali um plástico Vamos abrir, né, minha gente? Tô vendo uma coisinha ali Ó, minha gente Vermelho Meu Deus Não acredito Ó, minha gente Não acredito Ó, pra isso Que coisa linda, minha gente Vou chamar as meninas Pra as meninas ver Ó, minha gente Tá, as meninas Tudo aqui A Daja quer pra ela E a gente tá tudo aqui, ó Babando as minhas panelas Mostra aí Tira o plástico, minha gente Vai, Dayane Tira o plástico, pessoal A gente quer levar pra casa Porque é muito linda É muito linda mesmo, minha gente Ó, pra isso Tampa de vidro Linda, linda, linda Ó, minha gente E é a cor que eu amo Não é a cor das minhas coisas Ela bem que falou Que ia me dar uma coisa Que eu tava precisando E que eu ia gostar muito Então eu amei, ó Ó, minha gente Ela é antiaderente Linda, 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 linda Ó, minha gente Tão tudo aqui, ó Tudo babando Pra minhas panelas Ela não... Hã? Depois, né? Cuidado pra não arranhar Não é? Não é linda, né? Ó, minha gente Essa daqui Dá pra fazer o arroz Ó, que lindo, minha gente Tudo babando Quero levar minhas panelas, minha gente Essas meninas Mas não vou deixar, não Pode dividir É minha Ninguém tasca Ó, minha gente Que linda Tá vendo? Só essa aqui não veio com a tampa Não foi? Mas as outras tudo veio com a tampa Tão linda Tão linda Então, minha gente Ó, eu coloquei elas aqui Pra vocês verem, né? Tá vendo? Minhas princesinhas Tô feliz, minha gente Ó A gente tá aqui na sala Nem levou lá pra cozinha pra olhar Tamo aqui na sala mesmo Eu acho que eu vou deixar elas aqui, minha gente Na sala É, não Tô brincando, minha gente Mas são lindas mesmo, né? Ó Eu amei Tá vendo? Lindas, lindas, lindas Aí É isso, né, minha gente? Eu queria mostrar pra vocês Eu ia gravar outro vídeo Mas eu fiquei ansiosa, né? Eu queria abrir logo Então já vai nesse vídeo mesmo Nesse vlog, né? Tudo junto e misturado E eu espero que vocês gostem muito Muito, muito desse vídeo Porque eu amei Né? Quem gosta de ganhar presente, né, minha gente? E são lindas, 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 né? Em breve Vamos fazer receitinha Com as nossas panelas novas, né? E aí O que vocês acham? Vocês querem que eu faça um almoço Ou o quê? Com as panelinhas Novas, né? Pra gente É Inaugurar, né? Foi isso, meus amores Não reparem pra chacar aqui, minha gente Porque eu tava trabalhando, né? Desde as quatro horas da manhã Que eu tô de pé ali na luta Fazendo salgado E, minha gente É correria, né? Correria, correria, correria Mas graças a Deus Que estamos aqui Pra correr Lutar, batalhar Temos duas pernas Dos braços, né? Temos saúde E todo dia Dormimos e acordamos Então temos Isso é motivo de agradecer muito a Deus Né? Isso nada a reclamar Só agradecer sempre E muito obrigado, meu Deus Por todas as bênçãos Que eu tenho tido na minha vida, né? Pelo motivo Só o motivo de eu estar andando Né? Pra mim já é Uma coisa maravilhosa Já é motivo de agradecer De glorificar sempre Então, meus amores Eu vou ficando por aqui, né? Um beijo No coração de todos vocês Fiquem todos com Deus E muito obrigado também, né? A Dona Maria Luiz aí Que me presenteou Com essas lindas panelas Ó Fiquei muito feliz, minha gente Eu garanto que vocês aí Que me assistem Que gostam de mim Que sentem carinho por mim Que também Que gostam muito das panelas, né? Eu nem mostrei Mas aqui é uma frigideira, né? Minha gente Tá vendo? Tá vendo? Linda, minha gente Linda Tá vendo? Aí agora é isso Minha gente Eu vou cuidar Vou guardar minhas panelinhas Minhas princesinhas Vou fazer ali Terminar minhas coisas Ajeitar o almoço Ainda tem muita coisa, né? Então é isso Beijo Beijos Beijos Fui Beijo 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 Beijo